Nesse carnaval seu desfile de Ford novo Ford KS 1.0 2018 a partir de 39.990 EcoSport Freestyle 1.5 a partir de 77.990 Focus SE 1.6 a partir de 71.990 Corra até uma Ford Bracon e aproveite o seu carnaval de carro zero Pela vida escolha o trânsito seguro Pela vida escolha o trânsito seguro